Jaqueline é a fazendeira da semana, e sempre há expectativa de quem ela indicará. A cantora, por outro lado, continua misteriosa, principalmente porque Nadia e Black, voltaram de rosa na conversa com Marcia Fu, Jaqueline não escondeu que tinha medo de enfrentar Sae e Black na roça por considerá-los poderosos. Jaqueline é a fazendeira da semana, e sempre há expectativa de quem ela indicará. A cantora, por outro lado, continua misteriosa, principalmente porque Nadia e Black, voltaram de rosa na conversa com Marcia Fu, Jaqueline não escondeu que tinha medo de enfrentar Sae e Black na roça por considerá-los poderosos. Ele é forte, esse pau é forte. Black, Sae e Nadia são fortes. Lute com rosa com eles, e vá embora, disse.